Qual vai ser o hino que a gente vai estar estudando agora? Vai ser esse hino aqui, que é Com Tuas Mãos, da Harpa Cristã, que é um hino muito legal, muito bonito e muito tocado nas igrejas, principalmente no curto de celebração, culto de domingo, é muito utilizado esse hino. E quais vão ser os acordes que vamos estar utilizando? Vai ser o Sol maior, que vai ser assim, o Dó maior, que vai ser assim, o Ré maior, que vai ser assim, e o Lá menor, que vai ser assim. Bem facinho, não vai ter nenhuma pestana e todo mundo vai conseguir acompanhar junto comigo. Então é Sol maior, Dó maior, Ré maior e o Lá menor, que vai ser assim, tá bom? E o ritmo que vamos estar utilizando vai ser duas pra baixo, duas pra cima, duas pra baixo e uma pra cima, duas pra baixo, duas pra cima, duas pra baixo e uma pra cima. Tá, 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 Um, dois, três, quatro Bom, então vamos nessa? Um, dois, três, quatro Com tuas mãos, segura bem a linha Pois eu tão fraco Sou o salvador Que não me aprevo Aguado a nenhum só passo Sem teu amparo Meu, Deus, Jesus, Senhor Com tua mão Segura bem a linha E mais e mais Eu ligo a ti, Jesus Ó, praze-me Que nunca me desi Diz, Senhor Diz, Senhor Vem a vida e luz Com tua mão Segura bem a linha E pelo mundo Alegre seguirei Mesmo onde a sombra Cair em mais escuras Teu rosto Vendo Nada temerei E se chegar A beira desse rio Que tu por mim Quiseste atravessar Com tua mão Segura bem a linha E sobre a morte Eu ligo de triunfar Quando voltar Diz esse céu rompendo Segura bem a linha Mão, Senhor E teu Jesus Ó, leva-me contigo Para onde eu goze Teu eterno amor Mão, Senhor Mão, Senhor Mãe, luz-me contigo E teu Jesus